A noite começa agora! A nós, romântica do Brasil Nós Somos nós Desejo Uma noite Vem! Como vai? Diz! Diz! Com certeza foi! Com certeza foi! E eu já não Consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto A gente Era feliz A gente Era feliz Quem sabe solta a voz Quero ouvir! Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Alô Comprar Aqui E me Jogar E me perder Me perder Nos céus E campos Meu amor Tinha do meu coração Baby Só penso em ti Só penso em você E no quanto A gente Era feliz A gente o quê? A gente Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração, louco pra te ir Pra te empolgar e me chocarei E me perder, me perder nos seus cantos Meu amor Fala aí o que a gente ama Dança comigo essa noite, Alessandra Lá vem ele Fala esquilando guitarra Era meu coração, louco pra te ir Aqui e me perder, me perder nos seus cantos Meu amor Era meu coração, louco pra te encontrar E me chocarei em seus braços Me perder nos seus cantos Meu amor Mais uma Mais uma Te abra assim É como um raio de sol O que reflete em mim É como folha nova É como um prazer no jardim Ou numa louca estrada Eu te procurei Eu não te deixo por nada Quero ouvir Valeu a E tudo Ou não Eu já não Negão Joga baixinho agora Vou levantar Eu não te deixo por nada Quero ouvir Jis Quero ouvir Hoje uma noite Eu como um raio de sol E tudo em lua Você me faz E o que? Te amarece Esse é o mais romântico do Brasil Te amarece É como viajar Num foguete pro céu É como ver a lua Numa bola de papel O pobre de quem não sabe Que amar é tão bom Eu não te deixo com nada Quero ouvir! É pra frente, Bruno Silva! Te estrela E tudo que eu passei Ou não Eu já não quero Nem lembrar Diz É como o raio de... Você brilhou pra mim Ou como o dia depois De uma noite sem fim É como o raio de sol E tudo iluminou E tudo iluminou Ou como o dia depois Onde uma noite sem fim É como o raio de sol E tudo iluminou É como o raio de sol 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 Eu só queria dizer que, meu amor Eu só queria dizer que, meu amor Eu só queria say muito mais Por você é muito mais O que é soma do normal Das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Amar somática E você fazia que nem eu estará Eu não sei Você não via as pernas Minha vida já fala Como esse tarde no ar E a família Que não dá pra explicar O que não quer ser Mas as boas do mar Como escrever O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer Como escrever História de amor Com você Coro de teclas Jacinho Patinho Vem Chega Coro prefeito Bruno Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Entro no meu quarto Violão E o papel de copom do lado Onde escondi E o coração Escreveu E você quem sabe pode ser Mas não A perceber A perceber A perceber O que eu gosto De você De você Eu mando sinais pra você Eu mando sinais pra você Eu não sei Quero ver Quero ver se Quero ver se Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo A lua irreal A lua irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Entro no meu quarto Violão E o papel de copom do lado Onde escondido Tem o coração Escreveu E você quem sabe pode ser Mas não A perceber A perceber O que eu gosto muito De você De você Eu Mando sinais pra você Eu Mando sinais pra você Se tornou Per 57 O que eu gosto Quero ver se Se tornou Quem sabe pode ser Vem A lua irreal A lua irreal Eu quero ver se Mando sinais pra você E eu mando sinais pra você Mando sinais pra você Talvez me Tem alguém feliz aqui hoje? Que coisa linda, Coelho Neto! Que recepção maravilhosa! Obrigada pelo carinho, pela presença De cada um de vocês essa noite Tô vendo que vai ser uma noite bem especial Aqui hoje, não é verdade? Obrigada pela presença dos nossos fãs queridos Estão todos por aqui essa noite Desejeiro pra mais de metro Aqui hoje, hein? Que coisa linda, Alessandro Festejo de Nossa Senhora Santana 2022 Prefeitura Municipal de Coelho Neto Prefeito Bruno Silva, Vice-Prefeito Lustosa Obrigado pelo carinho, pelo convite Bruno, daqui a pouco eu vou perguntar por aqui Que isso, meu Deus do céu Vai dar certo Prefeito Bruno Silva, Vice-Prefeito Lustosa Obrigado pelo carinho, viu? Já passaram por aqui hoje, Alessandria Tati Araújo e o Adécio Torres, tá? Obrigada pelo carinho Show de bola Tereza Hoje nós estamos muito chorosos por aqui todos, viu? Os nossos desejeiros de plantão Sabem que hoje é o último show do nosso Jorge Paz Então hoje nós estamos todos assim, emotivos Vai ser a noite toda desse jeito Mas vai ser vocês e a gente, combinado? Um dos momentos mais esperados aqui hoje é o Baú da Desejo A gente tem muita história pra contar pra vocês Inclusive viemos a caráter hoje, viu? Quem assistiu o Baú da Desejo? Com mais de 40 milhões de views Estamos a caráter hoje Vestidos especialmente pra vocês E pra esse momento que é muito especial pra gente Então hoje a gente começa a contar essa história pra vocês Um pouquinho desses 19 anos da Desejo de menina Vamos lá Esse é o Baú da mais romântica do Brasil Dois Eu não consigo Quando ele diz que quer comigo ficar Dá um arrepio Uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por vocês Deixa eu te amar Depois Te amar A vida inteira Sonhei com você Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por vocês Deixa eu te amar Depois Te amar Te amar Te amar E o perdão se eu Se eu te Te magoei É que eu me deixei É que eu me deixei Foi ilusões Por cesações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí E foi aí que eu me perdi Sem ter a queimar Sem ter você pra mim Diz Eu juro que Não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que Não Eu não vou mais viver Se não for por você Ei, 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 ei Uma lágrima Caiu Não deve ser E eu senti De repente Vazio Levantei-me com a mulher Em frente à porta era você Quase não Aqui Quem sabe vai cantar Sente isso E quando Deixa Vem eu Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amado por você Só por você Entre amor Entre amor Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor E o que E Entre amor Me abraçam Não aguentava mais Esperando por você Esperando por você Volta amor Que eu continuo Eu continuo Amando por você Esclarecer Entre amor Amando você Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está E tudo está na dor E no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Entre ilusões e mágoas Eu vou seguir seus passos Na distância Feito um espião Eu vou fingir que tudo não Passou de uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo Ao teu lado sempre estarei Quero ver se bem Vem, vem Ah, diz Por quê? Por quê? Eu não consigo viver longe De você Por quê? Por quê? Eu dependo, eu preciso Esse é o O2 Da mais romântica do Brasil Somos nós Desejo De menina Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido E eu sei Por onde andei Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meus sentidos De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde andei Me deixou aqui Nessa esquina abandonada E na prima bancada Sozinha Cançada E aí? E mais? 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 Eu vim brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você na minha vida Contarei os minutos e as horas E agora sempre em meus braços Sentir essa magia Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda a vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você Sem você eu não consigo mais viver Sheldon Bess Sheldon Bess Não diga que eu não entreguei Não diga que eu não entreguei O meu amor te confiava Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Só uma coisa assim Tu me aceitaste como eu sou Mas se eu notei você mudou Ficou tão afastada Já entendia eu não entreguei a minha vida Pra gente conversar Pra gente conversar Vamos ver o tempo com esses direitos Ficando afastados Se eu deixasse para conhecer O amor está do nosso lado E o passado é passado Como eu fiz te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Numa noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você É me chamando para te amar Quem sabe vai dizer assim E agora eu não consigo Ficar Sei pensar em você O seu amor E vou É sempre em meu viver E não sai nunca mais Não sei viver sem você Eu quero te amar Oh, 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 oh Sou assim louco por seu amor Se amar você é viver de sonhar Sou assim mais que um sonhado Ando por aí só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas Igual que infinito, é maior que o mar Pra se navegar Te amar é um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor que você dá pra mim É um grande amor sem fim Não dá pra comparar Eu sinto falta dos teus olhos em mim De como me empijava E é como se não houvesse um nascer do sol É não sentir o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Cara, eu nunca te disse Porque me segurei Agora diz Eu sinto falta de saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você 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 Sinto falta de você 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 Olha pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem pensar no que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir que a história apenas começou É triste, eu sei, mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de luz Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não Curarei com a solidão Quando hoje anoitecer Não estarei Para ouvir Suas histórias loucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico a sonhar E perdemos a dor Mas você é alérgico a amor Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Eu amo você Quem gostou faz barulho Que a gente gosta Coisa linda, Coelho Neto Esse é o baú 2 Da mais romântica do Brasil Disponível em todas as plataformas digitais Já pode baixar, curtir, assistir A hora que você quiser, tá bom? Manda pra todo mundo Compartilha com todo mundo Que você ama Que é o baú da mais romântica do Brasil, tá? Um dos melhores Alessandro Eu te agradecer mais uma vez Nosso prefeito Bruno Silva E o nosso vice Lustosa A tia mãe do prefeito Tá aqui no palco com a gente também Tá por aí, não é? Um beijo Obrigada pelo carinho, viu? Um beijão, viu? Secretário de Cultura também com a gente Abração, tamo junto, viu? Alessandro Agora é aquele momento, né? Você que tá aí a noite toda Paquerando essa pessoa Você que não sabe se vai ter Se não vai ter Ô Jorginho, pega aqui o cartaz da Tereza Eu já tô com dó de Tereza Tereza veio de Teresina pra cá, viu Tereza? Com cheiro Olha Agora é aquele momento Você que não sabe se essa pessoa te quer Se ela não te quer Se tá só te olhando sem querer nada A hora é agora Vira pra essa pessoa e diz o seguinte Diga sim pra mim, vai Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo Solta a voz que ele ouviu assim Bem Então case-se comigo numa noite Ou na manhã de um domingo a feira-mar Diga sim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco ou buqueiro Diga sim Eu prometo sempre ser seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro E na alegria Felicidade vem dobro E eu comprei Uma casinha tão modesta Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Que é o quê? Todo o meu amor É mais uma vez que no Brasil Então case-se comigo Mais alto Diga sim Diga sim Case-se comigo na igreja e no papel Eu quero ouvir Diga sim Eu gostei Case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a feira-mar Diga sim 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 Eu me perdi Sei, foi quando te dei Já não sei nem mais quem sou Curva do amor Senti te tocar É o que me faz sorrir Me respirar E eu só Eu te beijo Por isso aceito Aceito Esse amor Não demora, passa Quando me abraça e me pede pra ficar Digo não pra minha anção Digo sim pro meu coração Tudo me agrada e você e nada Vai mudar o que eu sinto Eu não me vejo Longe de você Meu mundo Perde a luz e a culpa E a culpa é do amor Digo sim pro meu coração Digo não Porque eu quero tanto, tanto você perto E nada vai mudar O que eu sinto por você Nunca vai passar Te amar me faz tão feliz Precisa agora ouvir você dizer E me ama e nunca vai me esquecer Yeah Yeah Oh yeah Em uma só voz Quem sabe vai cantar pra mim Esse amor Amor Digo sim pro meu coração Digo sim pro meu coração Tudo me agrada e você e nada Vai mudar o que eu sinto Quem gostou faz barulho que eu gosto Música nova pra vocês Vai Vai Me deixe em paz Nosso amor não dá mais Nossa história não passou de uma armadilha que você caiu Não dá Como vou ficar Quando a noite chegar No silêncio e no frio da madrugada Sem o seu calor E acho que vou morrer Vou morrer de amor Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Por que você me abandonou Você que se enganou E agora O que vou fazer Estou mais uma vez No silêncio e no frio da madrugada Sem o seu calor Acho que vou morrer Vou morrer de amor Por que você me abandonou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Desejo Eu nunca te enganei Eu nunca te enganei Te dei o meu amor Te dei o meu amor Eu me entreguei Mas não adiantou Você que se enganou Vai Me deixe em paz Nosso amor Nosso amor Não dá mais Nossa história não passou De uma madrugada Que você caiu Porque você me abandonou Você que se enganou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Porque você me abandonou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Porque você me abandonou Alguém aqui já sofreu Alguém aqui já sofreu Por amor Alguém aqui já levou Um chipre Alguém já virou Pra você e disse Vai Me deixe em paz Nosso amor Não dá Nossa história não passou De uma armadilha Que você caiu Mas o que essa pessoa Não esperava O que era? Era que você virasse pra ela E dissesse Me curei Tô bem Passou O erro foi seu 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 Agora é minha vez O erro foi seu O erro foi seu O erro foi seu O erro foi seu Porque foi me deixar Não pude fazer nada Só chorar Ouvi Quando você falou Valeu demais Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você que planejou Por que que não tá feliz E quando Você se enganou Pensou que até Depois me enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei Tô bem O nome dele O nome dele É Jorge Paz E agora um aperto de mãos Eu não te quero mais E você, você não quis O chefe quando eu sou Quem sabe? Canta aí! E quando o céu gostava O que me encantou O que me encantou O que me encantou Depois que chegou O que me encantou O que me encantou O que me encantou O que me encantou Você se enganou Pensou que até Já não gostava Depois você me ligou Tardes demais Eu não te quero mais Tardes demais Eu não te quero mais Tô bem, passou Me curei Eu não te quero mais Tu me encantou Ah, 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 ah Chama mais uma Corujito Vai Vamos flashback aí Eita paixão Vem Ninguém consegue parar Um pensamento Vem mesmo no vento E sem freio ou freque É por isso, amor Que de vez em quando Goloquei Igual assim É por isso, amor Que de vez em quando Goloquei Eita paixão Vem pra frente, Bruno Silva Essa paixão não tem Hora, lugar e bem Brincar de prazer E me traz você E pareço um moleque É por isso, amor Que de vez em quando Goloquei Igual assim É por isso, amor Que de vez em quando Coisas do passado Para esse regado E reviver de novo Arma o coração Que de vez em quando Goloquei Como é que Goloquei É por isso, amor Que de vez em quando Goloquei Goloquei Igual assim É por isso, Chama mais Que de vez em quando O nome dele é O nome dele é Há no coração E quando Goloquei Que de vez em quando Goloquei 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 Toda a galera recebeu A gente muito bem Aqui, viu Só temos a agradecer A sua mãe Que tá aqui também Beijo Beijo a todo mundo Secretário Que esteve com a gente Lá no camarim Viu Obrigado de coração A todos vocês A festa tá maravilhosa Tá incrível Quem gosta do prefeito Faz barulho aí O homem é bom Já percebi Pode arrochar, prefeito Vai Boa noite, Coelho Leto Quem aí Gosta do desejo De menina Levanta a mão Que maravilha Eu sei que vocês Vieram aqui Pra dançar Pra se divertir Pra brincar Mas eu não podia deixar Devia que Presenciar esse momento histórico Em Coelho Leto Eu tô muito feliz Em poder tá realizando O festejo de Santana Após Dois anos Né Que não tivemos Essa belíssima festa E começar com o pé direito Começar com a banda Que o povo de Coelho Leto pediu Que é a banda Desejo de Menina E não para por aí Amanhã nós temos Calcinha Preta Depois nós temos Mara Pavanelli Me lembrem aí Pode ser que eu esqueça Depois nós vamos ter Samira Show Nós vamos ter Jonas Esticado Mas eu quero pedir também Uma salva de palmas Aos nossos 19 artistas Coelho Netenses Que vão se apresentar Em Coelho Neto Então minha gente Eu tô muito feliz Realizado Em poder Contribuir Com o desenvolvimento Da nossa cidade No setor cultural Não é só festa Envolve Toda uma rede Que prepara O nosso evento O pessoal Das barracas Os mototaxistas O pessoal Dos hotéis Dos restaurantes Enfim A cidade está movimentada Os turistas Que vêm Prestigiar o nosso evento E é por isso Que eu fiz Questão De fazer O maior festejo Que essa cidade Já viu Quero aqui Confessar pra vocês Que hoje Eu fiquei Meio apreensivo Não sei se vocês Ficaram sabendo Mas a oposição Tentou parar O nosso festejo Entraram na justiça Querendo parar O festejo De Santana Mas eu vim aqui Pra dizer pra vocês Que vai ter Festejo Sim Porque eu acredito Na justiça Eu acredito Que a justiça Está ao lado Do povo Está ao lado Dos barraqueiros Está ao lado De quem ama Essa cidade Como eu E é por isso Que nós vamos ter Seis noites De festas Aqui no corredor Mas eu até entendo Que eles estão Desesperados E não é pra menos Porque nós estamos Fazendo o que eles Não fizeram O maior festejo Da história De Coelho Neto E tudo isso É pra vocês É por vocês Que toda essa equipe Está de parabéns Por entregar Essa belíssima festa Viva Coelho Neto Um grande beijo No coração de vocês Perfeito Obrigado meu amigo Satisfação Quero dizer só uma coisa O ano que vem O cara está aqui de novo Viu no São João Quem quer aí No próximo ano Desejo Menino Grava aí Viu Quem manda Aqui quem manda É o povo Quem manda é o povo Está fechado O ano que vem A gente está de novo aqui Prefeito Obrigado de coração A organização está incrível Está perfeita Parabéns Obrigado Você é muito querida Aqui sim Bora continuar a festa Cadê ela Tchê Estou por aqui Sobrevivi Ó Voltei gente Voltei Eita Prefeito Falei para vocês Oi Tudo bem Vamos fazer a foto Vamos fazer Vamos fazer essa foto Vem fazer a foto Com a gente aqui Vem É Ela vai chamar agora Vamos lá Vamos fazer Vem pra cá Pronto Vou contar até três Todo mundo joga a mão pra cima Combinado É um É dois É três Joga a mão pra cima aí Obrigada Obrigada Prefeito Olha Voltei Ressuscitada Ó Como eu disse pra vocês Hoje estamos chorosos Mas estamos muito felizes Tá Esse é um momento muito especial pra gente Jorginho tá com a gente há mais de cinco anos Viu Foi e sempre será o nosso primeiro backing vocal da Desejo de Menina Dezenove anos de Desejo de Menina E ele foi nosso primeiro backing E a gente tem muita história pra contar Muita dancinha Muita coisa engraçada Que ele trouxe pra gente Que ele criou E que a gente relembrando aqui A gente começa a chorar E vocês não estão entendendo nada Mas é porque vão fazendo Vão passando flashes na nossa cabeça Mas eu tô muito feliz Que o último show da turnê dele Tenha sido aqui Em Coelho Neto Porque eu acho que aqui Ele recebeu E tá recebendo Todo o carinho que ele merece ter Na carreira dele E o Jorge tá saindo da Desejo de Menina Pra cursar direito Lá no Rio Grande do Sul Uma escolha dele Algo muito importante Pra vida dele E a gente aqui tá morrendo De orgulho Ele é muito especial Pra gente Inclusive a gente tá chorando Que a gente Ele pra mim É como se fosse um irmão E a gente já veio brigando Já O final de semana Já veio brigando Então Tudo pra gente Tá sendo muito emocionante aqui Nós somos uma família Aqui na Desejo de Menina Somos 24 pessoas aqui E E como eu disse Somos pessoas A gente briga A gente ria A gente A gente brinca A gente chora E pra gente Tá sendo muito especial Porque não vai existir Aqui na Desejo de Menina Outro Jorge Paz Esse foi o único Jorge Paz Que passou por aqui Com certeza Com todas as gracinhas dele As dancinhas As coisas que ele Ajuda a gente a resolver Que ele faz acontecer E com certeza E com certeza Não vai ter outro Igual Esse cara aqui Foi um grande presente Pra gente Um grande marco Na banda Na Desejo de Menina Arrastou multidões Onde ele passou Grandes fãs Onde ele tem Quase 50 mil seguidores Esperando você Seguir lá Viu Arroba PZ Jorge Parceiro da Pati Polo Aqui ó Há 20 aninhos Já quase 20 aninhos Aí que essa dupla Anda junta Pelo mundo Viu Desde a piscina Então A gente Quis dividir Com vocês Esse momento Que é muito especial Obrigada Pelo carinho de vocês Por ter escolhido Cada um de nós Integrantes Da Desejo de Menina Porque a Desejo de Menina Não seria a mesma Se vocês Não tivessem Nos escolhido Se vocês Não tivessem Dito sim Pra gente Vocês disseram sim Pra essa formação Pra esse quarteto Pra essa roupa Do baú Mais de 40 milhões De views Vocês disseram sim Pra gente Pra essa história Que a gente criou Que a gente ajudou E conseguiu Continuar Levando Por todo o Brasil Nós fazemos hoje A mais romântica Do Brasil Pra vocês E tudo aqui Foi feito Com muito amor Várias eras Vários legados Várias canções Importantes Inclusive Essa daqui Escrita Por ele Por nosso amigo Por meu amigo Meu irmão Meu backing Jorge Paz O nome da canção É até depois do fim Ainda te amo E o que? 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 E sobreviveu E sobreviveu E sobreviveu Deu tudo certo Jorge Paz Desejo de menina Quero falar sobre nós dois Sei que já chegou ao fim Mas você de mim não sai Nunca Valor E tudo que eu vivi Pareceu não existir Diz pra mim se não há nada mais E aí? E esse amor em mim sobreviveu Então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Tantas declarações de amor Doeu ao te ver partir Você era o melhor pra mim E eu tenho só o que restou E o que eu sinto Já não é tão bom Me diz Se eu devo te esquecer Esquecer você Olho nos teus olhos E vejo em mim E tento ser forte Aceitar e seguir Mas eu não me encontro Sem você aqui Tenta me ouvir Tentei falar sobre nós dois Mas sei que já chegou ao fim Diz pra mim se não há nada mais Diz aí! Ainda te amo Sobreviveu 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 E então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Joga no chão, Cleodô Ainda te amo E o que eu sinto E o que eu sinto Sobreviveu 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 E o que eu sinto Sobreviveu E o que eu sinto E então eu te chamo E então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha em mim Faz barulho O coelho Neto Taís faz um vídeo pra mim aí Ó Eu vou pedir uma coisa pra vocês Pra ele levar de lembrança Viu? Que vai ser muito importante Existe um momento em Tô Bem Passou Onde eu digo assim O nome dele É Jorge Paz Eu vou dizer o nome dele E vocês vão dizer É Jorge Paz Beleza? Combinado? Estão prontos? O nome dele Jorge Paz É isso, bebê Vambora Joga no São João Meu amor Mostra que o desejo de menino É boa de todo jeito Raniel Faz favor de mostrar Por que eu te escolhi Viu? Por que o Coruja disse? Quero você Mais Tem alguém cansado aí? Joga pra cima Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pro céu, meu amor E foi numa noite igual a esta E tu me deste o teu coração O céu estava todo em festa Porque era noite de São João Havia balões do céu, meu amor Só de banhão no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Vem, vem, vem O nome dela é Patipalu Olha a cobra, Patinha A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Vamos, gente, rapapê nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapapê nesse salão Nossa, Joaquim com Zabé No Esconia e Ata Só Joaquim com Mané E eu com Cia Melhor forte Que eu quero ver Quero ver Paiabua Traz a cachaça Que eu quero ver Quero ver Paiabua Olha a cobra E gente, cuidado Traz contra o amor Que tu faz Que a Jorge vai Segarar Hoje eu cheguei Estava em você Você do pagós 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 Partia até o brevo Daquele cai, não cai Partia até o brevo Daquele cai, não cai Partia até o brevo Naquele cai, não cai Parecia até o tempo Naquele cai, não cai Vem cá, coçado Coçado, dança agora Tá dançando, bora, Tereza Vem cá, coçado Você foi machado, não lembrou Dançando, coçado, não tem carcoçado fora E agora com vocês ela A inconfundível Yara Tchê Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá bom demais E aí? Eu vou me perder, me apagar no teu amor Eu vou desfrutar Me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha puxão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Olha, isso aqui tá bom demais E aí, lindos? Tô doidinha pra me deitar naquela cama Tô doidinha pra me cobrir com o sol Tô doidinha pra te matar de cheiro Soprar no candeeiro, juntar no seu viceiro E começar nosso forró Eu tô doidinha pra me deitar naquela cama Tô doidinha pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinha pra te matar de cheiro Soprar no candeeiro, juntar no seu viceiro E começar nosso forró E o quê? Que hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedo do pé Quem é que não quer unha, cunha com balançado E surruçado com fuga de cafuné Que hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedo do pé Quem é que não quer unha, cunha com balançado E surruçado com fuga de cafuné O que é que não quer unha, cunha com balançado O que é que não quer unha, cunha com balançado E surruçado com fuga de cafuné E surruçado com fuga de cafuné Você não para Vendo meu companheiro, desacanto o cantador Perde um flash E desembarca no primeiro assunto do meu amor Sai do chão e canta aí Mas quando o vento sacode a cabeleira E o olho cego bagueia procurando coro É, somos nós É show demais! É show demais! Coelho Neto Tá na hora de dar tchau? Ninguém tá cansado aqui, não? Pra casa, dormir, gente? Dormir? Ninguém dorme aqui, não, é? Então só pode estar na hora de abrir o baú da deseja É isso? É isso? Coelho Neto Vocês quem mandam Tá na hora de abrir o baú da deseja Esse é o baú Tá mais com a básica do Brasil Prepara o coração Viaja com a gente assim no tempo, vem Quem sabe salta a voz Quero ouvir! O tempo Vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescentes Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Me sentir apaixonado E as lembranças E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Foi Deus quem mandou Meu anjo azul Perfuma meu jardim É pura magia No seu abraço No seu abraço E me faz Delirar A dancinha mais amada do Brasil Mel Mel O seu beijo tem Mel 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 O seu amor Mel Meu amor É Elógico que é Pois a linda Eu te quero E para sempre te amarei E para sempre te acarar E para sempre Jane, eu pedi você te ver Só que eu não sei o que fazer Jane, eu tentei encontrar alguém Com um amor igual ao seu Jane, o seu amor se foi Quero ouvir! De mim Oh, Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim É mais uma mágica do Brasil Tá me ensinando? A melhor versão é na voz de vocês De testemunha ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Meu corpo já não sabe o que é pra ser Eu quero ouvir Que bom! Vocês pediram, nós voltamos Nossa foto sobre a mesa Eu não Joga no chão! Eu não Vou sair, te ver Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Nossa história De amor Eu sei Acabou Sempre sem querer Eu magoei Eu magoei você Se chorou fui eu Por não escutar O meu coração Eu não vou te imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo e fugi Quero ouvir Mas hoje eu Minha vida Minha vida Minha vida É você E o meu Meu amor Para não te ver Sabe por quê? Porque eu te amo Minha alma O meu destino é você E eu Olhe pra mim Seja capaz De falar Sobre nós dois Se me quer pra sempre Ou é só Obrigada É o quê? É tão intenso Quando eu amo Mas é só sair da cama E me traça como simples A diretoria Obrigada Eu te amo Eu te amo Mas assim É meu? Pra mim não dá Fico desesperada Te esperar O tempo que parece Não passar Eu em frente A dever Esquecer Amor esperando Por você Amor esperando Por você E eu Feitos ou pronto É assim Eu e você Que a gente combina Tá tendo um jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo te entreguei em tudo porque Eu te amo tanto, tanto Te amar, meu maior prazer Eu sinto no sonho Mas se que você é real Não fico um dia amor Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão Os sonhos de planos Diz que não vai Amor Preciso ter você aqui Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só seu Diz que não vai mais 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 Eu não vai mais Eu não vou de mais Eu não vou de mais Agora eu não vou de mais Eu não vou de mais Eu me dei Sente Seu cheiro nos lençóis Eu só queria Abrigo em teu Canta pra mim Mas me Me desculpe amor Me desculpe amor Por sonhar acordada Me desculpe amor Por me sentir assim Então Amara Olhe nós dois Não somos mais um só Quando eu deito Você se levanta Quando eu sei Você sai Olhe nós dois Não temos tempo pra começar Você me evita pra não notar Esses desencontros Tem que parar Tem que parar O que? Vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre Nunca acaba É Pati Polo Fiquei assim sem saber Direito o que fazer Perdi a noção Perdi a noção De tempo e espaço Ao te olhar Só sei que meu corpo Perdiu Eu tive que obedecer Naquele instante Eu nem conseguia pensar Palavras se perderam Palavras se perderam Somente os olhos verão O que a gente desejava Desejava Era só Vocês e eu Tô se entregando aos poucos Tô vivendo um pro outro Só quis ouvir Sua inspiração Expiração E mais De mais Poder sentir Aquela sensação Quem é Desejeiro Faz barulho Obrigada pelo carinho Coelho Neto Pela presença Curtiram Cantaram Dançaram Beijaram na boca Que noite fantástica Viu? Choraram com a gente Obrigada por todo esse carinho Por todo esse amor Viu? Agradece aí Alessandro Costa Agradecer a nossa prefeitura Municipal de Coelho Neto Nosso prefeito Bruno Silva Obrigado pelo carinho Bom demais estar aqui hoje Obrigado Receba são maravilhosas De todo mundo Nossa secretária Estão com a gente Aqui também hoje Obrigado Deluginho acendeu? Queria ler o resto Não consigo Obrigada Obrigada pelo carinho Tchau Tchau Vamos aos lindas, obrigada! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti